Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe pra vocês uma seleção de perfumes nacionais que grudam nos ossos. Ah, Polly, como assim grudam nos ossos? É isso mesmo que você entendeu. Hoje não tem o truque da roupa, de passar o perfume na roupa pra fixar. Hoje não usaremos esse truque. Hoje são perfumes que têm um alto poder de projeção e fixação. Então são aqueles perfumes que vão grudar na sua alma, vão puxar todos os seus pecados. Se encostar no seu cabelo, você vai ter que voltar pro chuveiro pra lavar o cabelo. E ainda corre o risco de não sair todo o cheiro. É basicamente isso. Então hoje eu trouxe pra vocês cinco perfumes nessa proposta. E eu espero muito que vocês gostem. Então eu vou começar aqui com um queridíssimo de Dona Oboticário. Que da linha dos Florata é o que mais fixa na minha pele. E se hoje você me pedisse assim, você falasse, Polly, me indica um perfume da Oboticário que fixa horrores. Se eu não te falasse o Coffee Seduction, eu falaria Florata Red. Gente, esse perfume, ele foi um ápice no lançamento. Pela similaridade que ele tem com o Good Girl de Carolina Herrera. Tem pouquíssimas diferenças. São diferenças imperceptíveis. Como, por exemplo, a nota do Praline que a gente encontra no Good Girl, mas a gente não encontra aqui. Só que as outras notas que envolvem essa fragrância são extremamente parecidas. Então sim, Dona Oboticário com certeza se inspirou no queridinho da Carolina Herrera, o sapatinho tão famoso. Esse perfume aqui, ele tem o floral branco, que tem essa similaridade com o nosso sapatinho amado. Tem chocolate, tem almíscar, tem o sândalo, que traz uma cremosidade pra essa fragrância. Tem uma parte que é levemente amendoada, mas não vem, essa cremosidade não vem do Praline. Aqui a gente também encontra bagas vermelhas. Então é um perfume muito bem construído e com certeza é uma inspiração muito perfeita do Good Girl. Então foi um perfume que ele fez muito sucesso no Boticário, principalmente aí pela similaridade. Só que uma coisa que chama atenção aqui também é a projeção e fixação. Da linha dos Floratas, é um dos que mais fixam e projetam. Eu até comentei com vocês que se eu não indicasse, o Coffee Seduction seria esse. E eu só não trouxe o Coffee Seduction porque em um vídeo que eu trouxe, acho que faz umas duas semanas que foi um vídeo de perfumes que fixam 24 horas. Então eu não quis deixar muito repetitivo, porque naquele vídeo o Coffee Seduction estava. Mas ele poderia com certeza estar nesse vídeo também. Então pra você que gosta aí do Good Girl e quer uma inspiração perfeita, potente, cremosa, deliciosa, conheça o Florata Red. E caso você não conheça o Good Girl, mas tem vontade de conhecer, conheça o Florata Red. Gente, é a mesma coisa que estar usando o Good Girl. Pouquíssimas diferenças, imperceptíveis, mas realmente vale muito a pena. A volumetria aqui é de 100ml, é 100ml se eu não me engano, 75ml, tá? 75ml você não vai pagar um absurdo de caro. E o Good Girl é um absurdo, né? Como todo mundo já sabe. E aqui você tem um cheiro muito similar, muito parecido. E que com certeza tem um ótimo poder de projeção e fixação. Um outro que eu trouxe pra nós é um de Dona Primacial. Pois é, trouxe pra vocês um contratipo do Burberry Her Intense. Que nós sabemos também que não é um perfume extremamente barato. Trouxe pra vocês o Ruby Intense. Gente, esse perfume aqui, ele é um perfume pra quem gosta de doce, muito doce. Quem tem o Burberry Her Intense sabe que ele é literalmente intense. É um perfume muito potente, é um perfume pra quem gosta de doce. E eu trouxe esse daqui pra vocês porque eu tenho recebido muitos pedidos pra trazer contratipos que tem uma ótima projeção e fixação. E eu sou muito suspeita pra falar da Primacial, porque desde o início do canal, sempre comentem com vocês, a Primacial, ela tem uma ótima projeção e fixação. Não sei o que que eles fazem na fórmula deles, eu não sei como que funciona, mas os perfumes realmente fixam e projetam muito. Inclusive tem um outro aqui que eu vou mostrar pra vocês, que foi o perfume que durou mais de 24 horas na minha pele. Então assim, a Primacial, quando falamos de projeção, fixação e similaridade, eles entendem bem do assunto. E com esse daqui não foi diferente. Ruby Intense, pra quem não conhece o Burberry Her Intense, é um perfume que ele tem frutas vermelhas, ele tem a mora, tem a floralidade branca do jasmin, aqui também tem bastante baunilha. Então é um perfume que eu, Poli, considero um gourmand. Só que não é um gourmand que me remete a cheiro de comida. É engraçado isso, porque o gourmand que tem aqui, ele vai mais pro lado de um doce de frutas vermelhas, mas não a comida em si, não aquele tipo de sobremesa quente, vamos dizer assim. É como se fosse mais um gourmand que vem do lado frutado mesmo, uma vibe de frutas vermelhas. Ele é bem adocicado, ele é bem confortável, é um perfume que eu considero super sensual, e pensa em um perfume que fixa. Gente, esse perfume aqui, se você passar aqui nas áreas estratégicas que a gente fala, né, atrás da orelha, aqui no braço, no pulso... Gente, se você passa isso daqui, ele vai ficar com você o dia todo, vai por mim. Quem tem o contratipo da Primacial sabe do que eu tô falando. É um perfume extremamente perfeito, é o perfume do elevador que eu já comentei com vocês, é aquele perfume que você entra no elevador, você sai, e a pessoa que entra em seguida sabe que você esteve ali, e não sabe por minutinhos, não, é por muito tempo, porque é um cheiro que ele invade o ambiente, ele fixa, todo mundo que está no ambiente sabe que é você que tá usando aquela fragrância. Então é um perfume que eu até comentei com vocês, que dependendo do lugar que você trabalha, não é nem um perfume que eu indico pra você trabalhar todos os dias, porque ele é um perfume que invade o ambiente. Então é aquele tipo de perfume que eu indico pra você ir pra uma balada, pra você ir pra um encontro, sabe aquele momento a dois, que você quer chamar a atenção? Então é um perfume nessa vibe, ele é muito chamativo, é um perfume bem doce, é um perfume que eu acho perfeito aí pra dias mais amenos, pra dias mais frescos. Gente, que perfume bom, que perfume gostoso. E se você tem na sua casa o Burberry Her Intense, conheça o da Primacial, conheça esse contratipo, porque vale muito a pena. É um cheiro muito gostoso, é muito similar, é bem docinho, é cremoso, é um perfume que vale cada centavo, vale muito a pena. Gente, que perfume bom, que perfume bom. Esse daqui, olhos fechados pra vocês, ó, olhos vendados. De olhos vendados, eu vou te indicar essa fragrância aqui, porque ela fixa e projeta muito, e vale muito a pena, tá? Inclusive, nós temos cupom de desconto na Primacial. O nosso cupom é POLIANA, tudo em letra maiúscula. E o link da Primacial sempre fica aqui no box de informações, ou no primeiro comentário fixado. Então se você ainda não conhece, conheça, porque ela tem duas volumetrias, a de 30 ml e a de 100, que é essa daqui. Então apenas se jogue, porque é sucesso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um outro que eu trouxe pra nós, é um diferentaço. Esse daqui é diferente. Absinto de água de cheiro. Gente, esse perfume aqui, é um perfume que ele divide opiniões. O perfume diferentão que divide opiniões. Eu ia trazer esse perfume pra vocês em um vídeo de perfumes para momentos A2, porque é o que eu sinto aqui. Esse perfume, ele tem uma tuberosa, que ela é tão mística. Eu até poderia trazer ele pra vocês em qualquer vídeo que tenha a ver com sensualidade. Eu até me empolgo pra falar dele, porque ele é um perfume que ele chama atenção, só que por ser diferente, por ser sensual. Sabe aquele tipo de perfume que ele não é apelativo, mas é um perfume com muita sensualidade? A tuberosa que tem aqui, porque ele é totalmente envolto por tuberosa. Então, o que você encontra no absinto tradicional aqui, é essa tuberosa. E não é a tuberosa achicletada, não é aquela tuberosa aberta, iluminada, não. É aquela tuberosa fechada. É uma tuberosa cremosa. Aqui você encontra, junto com essa tuberosa, baunilha e uma vibe bem atalcada. Então, pra quem tem o absinto aí em casa, sabe do que eu tô falando. Só que uma coisa que a água de cheiro não falou pra mim, mas que eu tenho certeza que tem aqui, que vem dessa vibe incensada, uma vibe especiada, é bálsamo. Eu sinto esse perfume aqui com bálsamo. Sabe aquele bálsamo que tem no Faray Royale da Avon? Aquele bálsamo do Peru é o que eu sinto aqui. Então, esse perfume, ele vai nessa vibe diferentona. É um perfume de mulherão. É um perfume místico, envolvente. Aquela vibe misteriosa, sensual, que tem no Faray Royale, você encontra aqui no absinto. Gente, tudo que vocês estão vendo aqui, essa embalagem mais mística, roxa, essa coisa mais bruxinha, vamos dizer assim, é o que tem aqui dentro. É um perfume que, se eu tivesse que colocar um nome nele, seria algo de poção. Uma poção do amor. É um perfume envolvente. É um perfume misterioso. É um perfume de empoderamento, de mulherão. É aquele perfume chamativo. Só que tenho que falar pra vocês. Não é um perfume bobinho. Lembra da vibe do Luna Ilumina, do Luna Valentia da Natura? Aquela vibe de perfume de nicho, de perfume diferentão. Não é mais do mesmo. É o que você encontra no absinto. Gente, é um clássico. Quando eu recebi a caixa, quem mandou foi a Ana Lemos. Quando eu recebi a caixa, muita gente comentou que o absinto é um clássico, gente. Muita gente conhece essa fragrância. E realmente vale muito a pena, gente. É um perfume muito marcante, muito envolvente. E é um perfume que fixa muito. É aquele tipo de perfume que você não precisa passar mais de 15 borrifadas, mais de 20 borrifadas, porque pode ser até que você fique passando mal de tão forte que ele é. Então é um perfume pra você dosar ali, pra você curtir ele, porque ele é um perfume muito envolvente por si só. Então ele não precisa que você enfie o dedo ali no borrifador e se envolva com ele. Não precisa. É um perfume que ele se garante. Sabe aquele perfume de empoderamento que se garante? Eu tô aqui. Você não precisa me jogar 15 borrifadas. Pode ser umas 10, 8 borrifadas, que eu me garanto. Esse é o perfume. É a vibe do absinto. Então é um perfume muito gostoso. Eu super recomendo pra vocês. E caso vocês queiram conhecer, tenham curiosidade, chamem a Ana Lemos, tá? Quem enviou pra mim foi ela. Inclusive, se vocês estão por dentro aí dos vídeos do canal, vocês viram a abertura de caixa. Então ela vende aí água de cheiro e outras marcas também. L'Occitane, Fascinatos. Ela é uma vendedora aí de várias marcas, revendedora de várias marcas. Então chamem a Ana Lemos, caso vocês tenham interesse, porque ela sempre está com valores, com descontos maravilhosos. E realmente vale muito a pena. Eu sempre deixo todos os dados dela aqui no box de informações, ou no primeiro comentário fixado. Então apenas se joguem, porque vale muito a pena. Um outro que eu trouxe pra nós é um também de Dona Boticário. Só que esse daqui, ele vai numa vibe mais gourmand. Eu poderia ter trazido o irmãozinho dele? Sim. Mas não trouxe, porque eu trouxe ele nos perfumes que fixam 24 horas, se eu não me engano. Então hoje eu trouxe pra vocês o Egeo Shock Berry. Gente, Egeo Shock Berry, esse perfume aqui, ele é uma bomba. Bomba. É basicamente o que tem aqui. Uma bombinha. Eu até comentei com vocês que ele é um perfume, acho que na resenha, acho não, tenho certeza, na resenha do Egeo Shock Berry que eu trouxe pra vocês, eu comentei que ele me lembra muito o Itálica de Zerjof, que é um perfume de nicho. Só que mais sutil. Um outro perfume que ele me lembra também é o Kiss Minute Autoral da Eudora, só que mais forte. Se você assistiu a resenha, você vai lembrar que eu falei que ele fica no meio, onde o Itálica de Zerjof é muito mais potente do que ele, mas eles têm um cheirinho parecido e ele é muito mais potente do que o Eudora Kiss Minute Autoral. Então ele fica nessa escadinha. Pense em um perfume bom. Paul, ele lembra o Egeo Shock? Eu não acho, tá? O Egeo Shock é o meu queridinho. Eu adoro o Shock Berry, mas o Egeo Shock, assim, ninguém, nenhuma fragrância conseguiu tomar o lugar dele. Mas esse daqui, eu considero ele muito mais doce. A nota de chocolate que tem aqui, ela é muito mais evidente do que no Egeo Shock. Só que no Egeo Shock, como ele é mais lactônico, ele tem chantilly, ele é mais cremoso, então eu sinto mais a vibe do chantilly, a cremosidade do chantilly, do que do próprio chocolate. Aqui no Shock Berry, a gente sente essa vibe bem de chocolate, com frutas vermelhas, e o diferencial dessa fragrância é o Praliné, que deixa ele mais amendoado. Então essa fragrância aqui, ela é extremamente cremosa, extremamente quente. Não é um tipo de perfume que ele é frio, que ele é aberto, que ele é pra você usar em dias quentes. Não que eu não tenha usado. Já usei em dias quentes, só que ele é aquele tipo de perfume que ele é envolvente, é um perfume cremoso, é um perfume que te abraça ali naqueles dias mais frios, que te deixa quentinha. Então é um perfume que vale a pena. Projeção e fixação, gente, surreais. Esse daqui com certeza gruda nos seus ossos, na sua alma, no seu cabelo, na sua pele, gruda em tudo. É um perfume delicioso, vale muito a pena. Antes de fazer esse vídeo, eu dei uma olhadinha lá no site da O Boticário, e ainda está disponível, tá? Porque às vezes eu passo pra vocês algum perfume que não tem mais. Porque não é sempre que eu olho no site antes de fazer o vídeo. Mas dessa vez eu olhei e está disponível, tá? Então caso vocês gostem aí de uma fragrância gourmand, que tem esse cheirinho de chocolate, com frutas vermelhas, com uma parte amendoada do Pralinê, se joguem sem medo no Egeo Shockberry, porque a projeção e fixação, gente, é excelente. Eu acho que foi a jogada de mestre da O Boticário, já que eles fizeram aquela cagada, porque foi isso que eles fizeram, no Egeo Dote. Porque ali eu acho que eles nunca mais vão conseguir arrumar o que eles fizeram ali. Só que por hora, o Egeo Shockberry eu não tenho o que falar, e no Egeo Shock eu também não tenho o que falar, tá? Lembrando que esse perfume aqui é o do lançamento, ainda não comprei outro, então talvez, eu acho difícil, né, eles terem mudado a fórmula tão rápido. Mas se for a mesma fórmula, se joga, porque vale muito a pena. E por último, e não menos importante, trouxe um queridíssimo aqui do canal. e que eu já trouxe porque ele é extremamente envolvente, ele projeta muito, ele fixa muito, e ele voltou para o site da Primacial, tá? Trouxe pra vocês o Die Dream, lá de Dona Primacial, que é um contratipo do Fantasy de Britney Spears. Gente, por que eu trouxe esse daqui pra vocês? Esse perfume aqui é um perfume que eu já contei a história dele pra vocês, é um dos perfumes que eu mais gosto lá da Primacial, inclusive. Pra quem não conhece o Die Dream, ou o Fantasy, tem um cheiro muito parecido com o Cove Seduction, que por sinal, muita gente fala que é o Boticário se inspirou no Fantasy pra fazer o Cove Seduction. Então ele é um perfume que ele vai naquela vibe, e esse daqui é o contratipo real mesmo do Fantasy de Britney Spears. Ou seja, é um perfume extremamente sensual, é um perfume que as notas são idênticas ao Cove Seduction, ou seja, aqui você encontra cupcake, chocolate branco, você encontra bastante baunilha, então é um perfume extremamente gostoso, a única diferença é que aqui não tem o café. Mas fora isso, é o mesmo cheiro, é como se fosse uma versão mais potente do Cove Seduction, e uma versão idêntica ao Fantasy de Britney Spears. É um perfume muito gostoso, e eu escolhi ele, primeiro, porque ele fixa e projeta muito, e segundo, porque ele ficou muito tempo sem estoque lá na Primacial e agora voltou. Então, pra todo mundo aí que me mandou mensagem, porque viram as outras resenhas e foram comprar e não tinha disponível, agora já está disponível, tá? Já voltou pro site da Primacial. Então, se você ficou na querência quando estava sem estoque, saiba que já voltou. Então, aproveitem, porque assim, gente, eu sou muito sincera, eu sou muito transparente com vocês. Esse perfume aqui, ele esgota muito rápido na Primacial, muito rápido, porque assim, ele é perfeito, todo mundo gosta do Fantasy, é um perfume que dificilmente alguém não vai gostar, e esse daqui é um contratipo muito similar, é muito parecido, e ele projeta e fixa mais do que o próprio Fantasy. Então, é um perfume que vale muito a pena. Então, se você gosta dessa vibe doce, uma vibe com um pezinho ali no gourmand, só que com mais sensualidade, conheça o Daydream da Primacial, tá? Vale muito a pena, a gente, apenas experimentem, vocês não vão se arrepender. Se você gosta do Fantasy, se joga sem medo. Se você não conhece o Fantasy, mas conhece o Coffee Seduction, se joga sem medo também, porque esse daqui é muito mais potente, tá? E realmente vale muito a pena. Então, aproveitem, porque voltou pro site, só que aí, é enquanto durarem os estoques, né? Isso aí vocês já sabem. Gente, deixem nos comentários pra mim, quais são os perfumes que mais fixam aí da sua coleção. Aqueles perfumes que não é na roupa que ele vai projetar, é na pele. Quando você passa, ele gruda na sua pele, ele gruda na sua alma. Deixem tudo aqui nos comentários, porque eu já tô curiosa pra saber. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!